E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal E o vídeo de hoje é um vídeo estranho, é desafiado Eu não entendi o que ele falou Diferenciado Mano, é um desafio de quem leva um caminhão ao outro Mas é muito foda, é o seguinte, o meu objetivo é eu tô contra uma pessoa só Não sei se é gringo, não sei se é BR, nem vi, caralho Mas enfim, a gente tá contra uma pessoa só num desafio de levar um caminhão, mano É o desafio do caminhoneiro, brother Olha que louco, tudo começa quando tenho que pegar o meu carro, certo? Tenho que ligar essa bagaça aqui nele Então vamos lá, ó, backup e a Tati, né? Então gruda, caralho É beleza, você dá aquela juntadinha Beleza, e aí entregue o trailer no destino e ignore o GPS, mano Então qual que é a parada aqui? O desafio aqui, velho, é pilotar o caminhão e entregar ele no ponto, tá ligado? A parada é tipo assim, foda-se o GPS, é só entregar Ai, 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 do ponto A ao ponto B mais rápido do que meu adversário Mano, eu não tenho noção nenhuma Eu nunca joguei Truck Simulator, essas coisas Mas agora tá fazendo bastante falta essa experiência na minha vida Vou ver se eu consigo daqui assim, ó Deixar ele bem na pontinha, ó Cara, a GTA é muito completo, né mano? É uns 15 jogos dentro de um só Beleza, aí a gente vai fazer aqui o caminho por fora Vamos caminhãozinho, vamos caminhãozinho Vai garoto, vai garoto Cara, que foda, velho Tá, então o meu objetivo agora é levar o caminhão lá no outro ponto Puta que pariu, peraí, já deu pra ver o caminho ali montado, né? Deixa eu ver se eu consigo passar por esse portão aqui, acho que sim Ai, 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 não posso destruir minha carga Eu estou levando carga explosiva Então tem que tomar cuidado com essa bodega Ai, meu Deus Tem que tomar cuidado, enfim, ela não pode, mano Demorou, tem que tomar a primeira volta Vai, Truck Simulator, rapaz, vamos lá Acho que é ali pela esquerda, né? Ignore o GPS, entra ali pela esquerda Vamos lá, tem reflexo nesse retrovisor Não tem reflexo, não dá, mano Tem que sair aqui de fora mesmo, ó Mano, do outro lado tem alguém fazendo a mesma coisa que eu, velho Vai, 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 caminhãozinho, não para Boa, garoto Demorou Mano, que irado, né, brother? O link do mapa aí na descrição pra vocês brincarem também E, mano, o caminhão é muito louco no jogo, tá ligado? É um elemento que a Rockstar usa pouco Tipo, mano, não dá pra fazer corrida de caminhão Vocês imaginam? Não tem sentido nenhum, velho Porque, cara, ia ser muito foda se eu fazer corrida de caminhão Sério, ia ser muito foda Caralho, opa Aqui o cara me tampou Vem por fora agora Calmou Eita, porra Calma aí Ah, tá, já saquei Pera, é por aqui, ó Vem, vem, vem Ai, ai, ai Caraca, mano Eu tô socando minha carga na parede, velho Meu Deus Pera aí, aqui eu tô travando Ué, eu não tô conseguindo passar, mano Será que eu Ah, é a roda Puta que pariu, mano Como é que eu vou passar aqui, velho? Aí, consegui Boa Vai, 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 vai Ah, não Não pode tombar, velho Sério, isso aqui eu não vou perder Vai, 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 vai Boa, garoto Nossa, eu sou muito mito Sério Tá, e agora aqui é a volta por fora Ou um avião no meio do carro É tudo pra deixar mais difícil a bagaça aqui, né Tem que fazer Mano, qual que é o segredo de pilotar caminhão? Acho que é fazer a curva mais aberta, né Assim, ó Nossa, Alec Imitei Tá, agora aqui eu preciso ir bem pra lá E entrar com tudo, ó Nossa senhora Que foda Esse jogo é muito foda, brother Caralho, cada vez Quanto mais eu jogo GTA Mais eu gosto dessa porra, sério Vamos lá Será que o outro brother tá chegando também? Não dá pra saber, né Tá, agora é só fazer a curva aqui Fiz ela bem aberta Consegui passar por fora Será que o outro brother ainda está jogando? Tá, o Martix tá lá, ó Agora é só terminar de dar a volta por aqui Não Meu Deus Agora Ih, é aqui É aqui O meu objetivo tá aqui Eu tô sentindo Calma Ali, ó É só entregar agora essa bodega É só entregar, garoto Puto, o carro Não, travou Entreguei? Não, não entreguei não Yo Venci Porra, vamos lá Segunda rodada, hein, jovens Dessa vez eu quero fazer mais hardcore, velho Vou fazer que nem um louco ali, ó Chupa o Martix, seu trouxa Demorou Vamos pra próxima Então, ó, pessoal Segunda rodada nessa bodega Que eu estou com máscara De... 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 Como é que é o nome daquele jogo? Que eu amo pra caralho Hotline Miami Eu vou deixar um link aí na descrição Pra nuvem Caso vocês queiram comprar o Hotline Miami 2 Vai ter o link aí na descrição Beleza? Mano, vamos ao milhão agora Porque é a última vez o fiscal me ganhei facião Pera Grudei a bagaça Agora vamos lá Que nem louco Ele coletou o trailer Eu joguei... Ah, bosta, bosta, bosta Pera aí que o caminhão já não deu... Já não deu certo aqui Puta que pariu Como eu sou burro, velho Eu não estou conseguindo fazer o bagulho Não dá pra fazer rápido não, mano Se eu tentar fazer rápido Vai dar merda O caminhão vai travar Não... Não desiste, caminhão Não desiste, caminhão Caraca, velho Fudeu Meu caminhão travou, velho Calma Eu estou conseguindo destravar ele Calma, calma, calma Puta, mano O do outro lado é bem melhor, hein, velho Do que esse lado aqui Vai! Puta, que agonia Meu Deus Ah, o cara vai ganhar, mano Tem que continuar dando ré, ó Ré, pelo menos ele está saindo do lugar Ah, mais ou menos Aqui, ó, consegui Boa Soltei o caminhão Vamos por fora Linha, carga Caraca, velho Boa Nossa, que difícil É muito difícil Ai, ai Ai, 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 ai Beleza, foi Não, eu virei para o lado errado Não Como eu sou burro, velho Meu Deus Ai, tem que Nossa, manobraria de ré A coisa mais difícil do planeta, brother Nem morou Fizemos Agora vamos com tudo, garoto Se liga Freio de mão aqui, ó Nossa, não adianta nada Freio de mão Pera Ai Meu Deus Vem, carga Tive que jogar a carga Na parede ali, mano Que bosta Nossa, mano Não tem como fazer sem bater Esse aqui Não tem É impossível Esse lado é muito difícil Mas vamos lá Que a gente é pauleira louca aqui, rapá Eita, porra Desviei Ai, sai daqui, ônibusinho Não bate boa, garota Nossa, sério Na moral Eu sou muito caminhoneiro, né Muito assim Eu fico impressionado Com o tão caminhoneiro que eu sou, rapaz Agora por aqui Fiz a curva por fora, jovens Agora por aqui Vai, 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 vai Nossa, saí levando a porra toda, velho Meu Deus Mas consegui mais uma vez Agora por dentro Por fora Fatiei Eu costurei a bagaça ali, velho Ah Boa, garoto Eu sou muito foda Fiz aqui a curvinha Vou ganhar do cara Fácil Fácil Não Não trava Não trava Não trava Não trava Não trava Tá ali Reta final, garoto Vamos lá Mostrar Que nós somos Os melhores Caminhoneiros Ha Show, moleque Show O maluco não teve Nem chance Para nós, jovens Pois é Se você quer ir brincar de caminhoneiro O link está na descrição Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar no seu joinha O seu favorito Eu queria agradecer de coração Por você ter assistido esse vídeo Até aqui Um abraço do Patof Até a próxima gente E valeu Tchau